Queria saber também sobre essa reunião hoje marcada entre Lula e Márcio França para definição da aliança entre PT e PSB e, mais do que isso, a disputa pelo governo de São Paulo. Eu vou começar com você, Sakamoto. Você tem informações aí de bastidores sobre essa reunião? Então, a reunião é interessante porque é o seguinte, existe uma aposta de que existem várias pessoas apostando. Eu falei com gente no PSB, no PT, nesses últimos dias, tem gente que aposta que o ex-governador Márcio França está só valorizando o seu cacife para poder negociar e poderia vir a serviço de Haddad ou poderia sair pelo Senado. Outros que estão tentando empurrar para ver o que acontece com as pesquisas, jogar um pouco para frente. Agora, o que acontece é que, enquanto São Paulo não é resolvido, você vai gerando, está tendo tempo para gerar outros atritos ao longo do país. Você tem no Espírito Santo o Renato Casagrande, o governador, que recebeu, inclusive, o Moro numa visita, e estava meio claro que o Fabiano Contarato, o senador que saiu da rede, foi o PT, não ia disputar com ele. Só que vai demorando, vai levando, e aí o PT também quer pressionar, etc. Opa, o Fabiano Contarato vai disputar com Casagrande, começa a colocar lá na Paraíba. Agora tem um outro problema, porque o governador da Paraíba migrou da cidadania para o PSB e está agora ele lá disputando com o Coutinho para saber quem vai sair. Ou seja, quanto mais tempo demora para sair esse casamento entre o PT e o PSB na federação, mas vai pipocando problemas ao redor do país para criar essa federação. Lula está querendo tirar da frente a questão de São Paulo, que é a principal, porque acha que a partir disso tudo o resto se resolve. Só que eu acho que, por mais que tenha que anunciem um acordo...